Bom, agora então a gente vai ter a participação especial da doutora Assunção, que é mastologista de Presidente Prudente. Ela vai falar um pouquinho pra você aí sobre a questão do câncer de mama, prevenção, autoexame, tudo isso. Bom dia, doutora Assunção! Bom dia, Maíta! Muito prazer em estar novamente no seu programa. Muito obrigada por essa oportunidade. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Câncer de mama que atinge milhares de mulheres no mundo. Uma doença que tem um alto índice de mortalidade, o maior conhecimento que ela deve ter é que o câncer tem cura. O câncer de mama se cura sim. E a cura, ela depende do diagnóstico precoce. Então, quanto mais cedo a doença for diagnosticada, os tratamentos são menos mutilantes, são mais conservadores e o índice de cura chega a mais de 90%. Então, deve examinar as suas mamas uma vez por mês, de preferência após a menstruação. Aquelas mulheres que não menstruam, escolher um dia fixo no mês pra fazer esse exame. Então, encontrando alguma coisa, a mulher deve buscar consulta com o mastologista. E a grande arma que nós temos é a mamografia. A mamografia é um exame capaz de detectar o tumor antes dele ser palpável. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que todas as mulheres, após 40 anos, devem fazer o exame anualmente. Que possamos entender que o câncer de mama tem cura. Que façamos o autoexame. Procuremos o médico mastologista. Façamos a mamografia após os 40 anos, anualmente. Tenhamos hábitos de vida saudáveis. Mantenhamos a nossa mente sabia. Pratiquemos o bem. E exijamos das autoridades que todos esses recursos nos sejam oferecidos. Que possamos fazer não só o outubro, mas que todos os meses desse ano sejam rosa. Muito obrigada a todos.